Todo cuidado é pouco quando o assunto é eletricidade. Na hora de montar equipamentos musicais, os cuidados devem ser redobrados com choques e descargas elétricas. Seja em locais abertos ou estabelecimentos fechados, medidas de segurança devem ser tomadas. É o que alerta o Tenente Coronel José Veloso. Nós precisamos ter toda uma condição de segurança e mesmo com essa condição de segurança a gente precisa ter situações paralelas do tipo um aterramento que garantam em havendo um vazamento de corrente eu tenha proteção, eu tenha disparar aquele equipamento ou deixar de cortar, no caso, deixar de ter o fornecimento daquela eletricidade. A instalação elétrica em si corre mais perigo, principalmente se essa é improvisada, essa provisória, essa que é feita, uma extensão que a gente tem, eu pego uma estrutura de um porte, eu pego uma estrutura, estou em casa, vou botar, ajeitar um sistema de som e de repente eu faço uma instalação elétrica, boto um T, boto um A, enfim, eu faço uma ampliação e às vezes a gente quer fazer também uma alquimia dessa instalação e essa situação é que está, esse improviso é que está o risco. Nesses momentos a gente não identifica onde tem vazamento de corrente e esse vazamento de corrente é, por exemplo, numa estrutura metálica, numa cerca, no momento de chuva, por exemplo, eu tenho contato com a água, esse contato com a água pode provocar esse vazamento e eu ter acidentes ou mais variados. Nós temos várias situações que estão muito relacionadas a falhas nessa instalação, então um fio que esteja descascado, uma emenda, que ele tenha um contato com a estrutura metálica, toda essa estrutura metálica, ela vai ter uma continuidade e essa continuidade vai proporcionar acidentes com o risco de acidente em caso de contato. Vai uma criança, vai um adulto, vai qualquer pessoa que tem esse contato, vai fazer esse terra e esse terra é justamente o choque elétrico. José Lan atua na área de prevenção de acidentes elétricos há mais de 15 anos. Ele também é músico e destaca cuidados básicos na montagem dos equipamentos. Quando a gente está montando equipamento nosso é diferente, porque a gente está levando as nossas coisas, só que em determinadas ocasiões a gente vai tocar em alguns lugares em que a estrutura é do dono, da casa do show e às vezes a gente chega para tocar e não tem conhecimento de como foi montado, de realmente se está seguro. Em determinada ocasião eu já cheguei a levar um choque, no calor da emoção eu fui sentar no palco para poder interagir com as pessoas e no instante que eu sentei eu levei uma descarga elétrica e fiquei tonto, infelizmente é uma coisa que ocorre até com certa frequência, mas que a gente meio que não toma determinados cuidados confiando.